Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês, galera, como tá copiando jogos do HD externo Open Drive para o HD interno, tá? Ou vice-e-ves. Tudo isso através do Checks Menu. Então, vamos nessa. Primeiramente, galera, vamos voltar aqui pra dash oficial do Xbox. Próximo sistema, sim. Aqui, galera, a gente vai até jogos, que é onde fica o Checks Menu, tá? Aqui, galera, vocês vão apertar o botão RB. Aqui o USB 0 é o meu HD externo, tá? Eu vou até onde tá meus jogos, né? O meu tá aqui em jogos RGH. Vou apertar o botão A. Aqui, galera, é simples. Vocês vão escolher o jogo. Coloquem aí em cima do jogo que vocês querem passar pro seu HD interno ou externo, né? Eu vou selecionar aqui o Batman. Vou apertar o botão Y. Tá vendo aqui, ó, copiar. É copiar, a gente vai em copiar. Copiou. A gente vai apertar a setinha, que é o direcional pra direita, tá? Aqui é o USB 1, que é o meu pendrive. E vamos procurar o HD interno, que é o HD DD1. Então, vamos apertar mais uma vez direcional pra direita. E aqui está o meu HD interno, beleza? O que vamos fazer agora? Apertamos o botão Y novamente. E vamos até o nome Past. E vamos apertar o botão A. E já começou aí a cópia, galera. Beleza? Só aguardar agora o término da cópia. Começou aí a fazer a transferência. Ou melhor, a cópia, né? Ele pode demorar um pouco pra iniciar, tá, galera? Mas ele vai iniciar. E pronto, galera. A cópia já foi feita, tá? Agora vamos lá na Aurora, né? Eu vou mostrar pra vocês que foi realmente feita a cópia. Beleza? A Aurora já está procurando aí o conteúdo. Ela já identificou que tem um conteúdo novo aí no HD. Lembrando, galera, que o processo que eu fiz no Checks Menu também dá pra fazer aqui na Aurora, como vocês sabem aí, beleza? Só que o Checks Menu é muito eficiente também nessa função. Tá aqui, galera, ó. Dois Batmans, tá vendo? Um no meu HD interno e o outro no meu HD externo. Eu vou apagar aqui o que tá no meu HD externo, tá? Vou apertar o botão Back. Vou em gerenciador de arquivos. Vou até o meu dispositivo de armazenamento externo, né? Que é o meu USB 0. É 200 e poucos gigas. Vou vir em jogos RGH. E vou aqui no Batman, tá? Vou apertar o botão X. Vou vir até a opção... Cadê? Excluir, tá? Aperta A. E aperta 5. Eu coloquei Batman com I. Pra diferenciar dos outros que eu tenho aqui na pasta, tá? Que senão fica pedindo pra substituir aqui no PC, tá bom? Porque eu sou burro não, né? Mas enfim, excluiu aí, a gente vai apertar B. Provavelmente, um de vocês, sempre que tiver duas capinhas assim, ó. A primeira capinha, ela é do HD externo, tá? E a segunda é do HD interno. Então, pra não excluir a errada, vocês executam aí, tá? Eu vou executar aqui essa primeira. Eu sei que vai dar erro. Tá vendo? Ela deu erro por quê? Porque não tem mais o jogo, só tá a capinha. Que foi o jogo que eu excluí do meu HD externo, tá? Vou voltar aqui pra Aurora. Agora eu vou lá no Batman novamente. Como sabemos que essa primeira aqui é só a capa. A gente vai apertar o botão Y. Vamos vir aqui nessa última barrinha. Vamos apertar o direcionar pra esquerda. Direcionar pra esquerda novamente. E vamos apertar o botão A, que é pra excluir. Aperta sim. E pronto, galera. Tá? Agora vamos executar aqui a capinha que ficou, que é a do jogo. Que está no HD interno. Vocês vão ver aí que o jogo vai ser executado com êxito. E pronto, galera. Como vocês poderam ver aí, o jogo foi executado com êxito. Galera, antes de terminar o vídeo. Quando eu terminar a cópia, reinicie aí a Aurora de vocês, tá? Pra evitar algum bug aí. Não que vá ser necessário você fazer isso. Mas é bom reiniciar a Aurora, tá bom? Então é isso aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, compartilha com os amigos. Tamo juntos. Até a próxima. E fui.